Olá, amigos! Continuamos com o estudo do espetacular livro de Daniel. Daniel e seus amigos se mantiveram fiéis enquanto estavam na corte babilônica. Mesmo cercados de idolatria e todo tipo de superstição, eles se mantiveram firmes em sua identidade, lealdade e confiança no Deus verdadeiro. Tal testemunho os colocou em rota de colisão com o sistema pagão de adoração, que naquele contexto estava entrelaçado ao governo civil. O capítulo 3 de Daniel apresenta um dos pontos altos desse conflito. Três questões parecem ser destacadas ao longo do texto. Primeira, quem detém a autoridade suprema, versos 1 e 2. Segunda, quem deve ser adorado, versos 3 a 23. E terceira, quem é o mais poderoso, versos 14 até o 30. A crise de adoração do capítulo começa com uma descrição da grande autoridade do rei Nabucodonosor. Ele levantou uma grande estátua no campo de Dura, na província da Babilônia, e reuniu representantes de todo o reino e povos conquistados, ordenando que eles a adorassem. O capítulo repete três vezes a longa lista de autoridades que foram reunidas, quatro vezes os instrumentos que deveriam ser tocados para indicar o momento certo de se curvar diante da estátua, e faz quatro referências a numerosos povos, nações e línguas que foram convocados para essa celebração. Como o texto deixa claro, todo esse movimento ocorria em torno do reconhecimento da autoridade suprema do rei, mediante a adoração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versos 2, 3, 5, 7, 12, 14 e 15. Isso implicava também em sujeição ao seu poder. Um rei como esse poderia ser desafiado? O texto diz que alguns se levantaram no meio da celebração para acusar uns homens judeus, Sadraque, Mesaque e Abidinego, verso 12, que, ao que parecia, não se importavam com o número de instrumentos tocados ou com quantas figuras públicas estavam presentes. Eles sabiam que o rei Nabucodonosor não deveria ser obedecido acima de qualquer autoridade, pois havia uma lei superior em seu coração e na sua mente. Ao interrogar os jovens e descobrir que eles de fato se recusavam a adorar a estátua, o rei se enfureceu, mas decidiu dar a eles mais uma oportunidade. Usando a mesma linguagem político-religiosa presente em todo o capítulo, lembrou-lhes de que ele, o grande Nabucodonosor, era quem havia levantado a estátua e os ameaçou falando novamente do decreto de morte. Quem se recusasse a adorar seria atirado na fornalha de fogo ardente. De maneira desdenhosa, o monarca perguntou, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Verso 15. Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam que, se Deus assim o quisesse, ele poderia livrá-los, mas explicaram que esse não era o centro da questão. A verdadeira questão era quem unicamente deve ser adorado. A palavra adoração, ou outras similares, aparece dez vezes no capítulo, indicando que esse era o ponto central do conflito e o motivo da decisão dos jovens hebreus. Eles disseram, Adoração é reconhecer quem é o soberano de nossa vida. E é isso que o rei queria para si. Mas aqueles jovens sabiam que isso pertence somente ao Deus vivo, criador e redentor. Cumprindo sua ameaça, Nabucodonosor lançou toda a sua fúria contra eles, buscando mostrar que seu poder era superior ao de qualquer outro ser, inclusive ao poder divino, e por isso podia exigir adoração para si mesmo. Ele estava convicto de que seu reino seria eterno e não admitia que uma providência superior ameaçasse seus planos de grandeza. Depois de elevar ao máximo a temperatura da fornalha, atirou nela os jovens. Mas se surpreendeu junto a toda sua comitiva. Eles não foram afetados pelas chamas e ainda receberam a visita de um mensageiro celestial que passou a passear com eles em meio do fogo. Assustado, o monarca os chamou para fora e foi obrigado a responder à pergunta que ele mesmo havia feito momentos antes. A questão de quem é o mais poderoso estava patente. Nem mesmo as piores chamas poderiam desafiar o Deus dos hebreus. Dos lábios do próprio rei veio a confissão Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Versos 28 e 29. Este capítulo mostra como um microcosmo do grande conflito envolvendo a adoração ao Deus verdadeiro mostra quem é o Deus a quem merecemos e devemos a nossa lealdade. E nos enche de esperança a nos lembrar três lições fundamentais. Primeira, tenha sempre em mente que ninguém deve estar acima daquele que fez os céus e a terra, pois ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Segunda, esse Deus é o único digno de fé e adoração. Terceira, ninguém é mais poderoso do que ele, pois não há outro Deus que possa livrar como ele. Nas fornalhas da vida, meu jovem, meu irmão, tenha certeza de que esse Deus estará ao seu lado se você fizer dele seu único Senhor. Ele jamais desampara um servo fiel. Que esta seja a sua certeza neste dia e que você e eu sejamos leais, apesar de tudo e de todos. Amém.